Vocês sonharam com esse grande dia? Um dia? Com quem? E até que Deus nosso Senhor foi revelando-se pra vocês? Ele sabia com quem? Ele sabia o dia? E vocês foram fazendo também a experiência do amor? Quando de repente você foi conhecendo cada vez mais o Gabriel e a Paula E foi se encantando E a Paula vendo você e cada vez mais vocês foram se encantando um pelo outro E já queriam estar Paula Receba essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém I swam across I jumped across for you Oh, what a thing to do Cause you were all yellow I drew a line I drew a line for you Oh, what a thing to do And it was all yellow E por isso então O amor é fiel Primeira coisa, um amor fiel Um amor que desde que vocês se encontraram Um ao outro Estabelecendo esse laço Dessa fidelidade De serem fiéis Um ao outro Dessa fiel Dessa fiel Dessa fiel Dessa fiel Dessa fiel Dessa fiel Música And all the things that you do